18 passageiros e 3 motoristas viveram momentos de pânico depois que 4 homens obrigaram o ônibus a parar no domingo na BR-153 em Vargem Bonita. Segundo o dono da empresa, o ônibus foi parado a tiros. Essas fotos revelam as marcas dos disparos. Os passageiros foram obrigados a entregar todo o dinheiro que seria usado em compras. O grupo saiu de Erechim, no Rio Grande do Sul, com destino a São Paulo. Em junho, este ônibus, que saiu de Chapecó, com destino a São Paulo, foi atingido com mais de 20 disparos pelos bandidos. Somente entre janeiro e junho deste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 287 ocorrências de roubo de cargas ou a ônibus de turismo nas BR-282 e 153.